Olá, pessoal! Vamos resolver agora a atividade 11, revisão do segundo corte do nono ano. Questão de número 1. Aplicando as propriedades das potências de mesma base, simplifique as expressões. Pessoal, se vocês não se lembrar das propriedades de potência de mesma base, acesse a minha playlist que eu tenho a explicação aí sobre potenciação tem propriedade de potência na playlist, tá? Então, vamos responder a letra A. A letra A, eu vou passar ela pra cá, porque tá bem pequeno, viu? É 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 6, tá? Então, vamos resolver? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Toda vez que eu tenho bases iguais dividindo, você conserva a base, são duas bases, 2 você conserva e subtrai os expoentes. 9 menos 4, 5. Sobre, aqui eu vou repetir, 2 elevado a 6. Feito isso, aqui eu tenho mais uma divisão de mesma base, ó. Base 2, base 2 está dividindo, né? Então, eu vou conservar uma base e fazer 5 menos 6, subtrai os expoentes. 5 menos 6, menos 1. Prontinho a letra A. Vamos para a letra B? A gente tem pressa, né? Na letra B, é x elevado a 2, que é elevado a 3, vezes x, dividido por, é, abre parênteses, x ao quadrado, fecha parênteses, elevado a 4, dividido por x elevado a 10. Essa é a letra B. Como que eu vou resolver aqui primeiro? Gente, eu vou resolver essa potência de potência aqui, tá? É, eu tenho, o 2 é potência do x, e o 3 é potência do 2, certo? Vou resolver isso aqui primeiro, vou conservar esse. Vou resolver aqui também, ó, posso aplicar a potência de potência aqui, e depois eu vou fazendo as outras partes. Então, vamos lá. Aqui fica x elevado a 2 elevado a 3, não é? Quando eu tenho assim, ó, um expoente e outro expoente sobre expoente, você vai resolver essa parte aqui, ó, 2 elevado a 3. Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, é o 2 multiplicado 3 vezes. Então, 2 multiplicado 3 vezes dá quanto, gente? Lógico que dá 8, né? Vezes, aí eu conservo aqui o x sobre, agora aqui, ó, eu vou conservar o x e vou multiplicar o expoente. 2 vezes 4, 8, né? Dividido por x elevado a 10, ok? Viu só como ficou? Terminou? Não, terminou não. Agora aqui, ó, eu tenho x elevado a 8 vezes x. Esse x aqui tem um 1 em cima dele, né? Quando não tem nada, tem 1. Então, bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 8 mais 1, 9. Sobre, agora aqui, ó, eu tenho divisão com bases iguais. Conserva a base, subtrai os expoentes. 8 menos 10, menos 2, certo, gente? Vocês estão escutando a sonzeira aqui, né, pessoal? Então, vamos lá. Pra gente concluir aqui, ó, eu tenho a divisão aqui, ó, x elevado a 9 dividido por x elevado a menos 2. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Fica 9 menos menos 2, tá? O menos é da propriedade e o menos que já tem aqui no 2, certo? Fica 9 menos menos 2, assim, ó, 9 menos menos 2, certo? Aí, você acaba somando, porque menos vezes menos dá mais, não é? Então, você faz 9 mais 2, 11, ok? Está concluído aí. Vamos para a letra C? Letra C, vamos copiar ela primeiro. A letra C tá 10 elevado a 2, elevado a 3, dividido por 10 elevado a 6. Essa é a questão, né? Agora, vamos resolver ela. Bom, vou resolver, lógico, os expoentes primeiro. Então, aqui, ó, eu vou conservar o 10, vou fazer isso aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Conserva esse, dividido por 10, ok? Agora, aqui, ó, tem o mesmo caso que a gente fez na letra B, ó, expoente, expoente. Então, vai ser 2 elevado a 3, que é o mesmo caso da letra B aqui, ó, que deu elevado a 8. Só que aqui vai ser 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a 6, certo? Igual. Ó, divisão de bases iguais, conserva a base e faz, ó, 6 menos 1 que tem aqui no 10, fica 5. Sobre. Aqui, 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a 6, bases iguais, divide e subtrai. 8 menos 6, 2, certo? Aí, chegou nisso aqui, o que a gente vai fazer? Ó, bases iguais, você conserva a base e vai fazer isso aqui, ó, 5 menos 2, 3. Porque conserva a base e subtrai os expoentes. Então, está prontinha a nossa letra C. Vamos pra última, que é a letra D. Vamos copiar ela, tá assim, ó, 2 elevado a N mais 3, vezes 2 elevado a 2, sobre 2 elevado a N menos 1. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho base 2, base 2, repetindo e a multiplicação. Então, conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar N mais 3, mais 2. N mais 3, mais 2, dividido por... Aí, eu vou conservar aqui, ó, 2 elevado a N menos 1. Ó, vamos dar uma arrumadinha nesses expoentes aqui, ó. Então, eu vou conservar o 2, vai ficar assim, ó, N mais 3, mais 2, mais 5, não é? Sobre, aí, conserva aqui, 2 elevado a N menos 1. Agora, o que que eu posso fazer aqui, gente? Olha, é divisão de mesma base. Conserva o único 2, né, porque tá 2 dividido por 2, então, conserva o 2. E subtrai os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, N mais 5, menos N menos 1, certo? Olha só aí o jeito que ficou. Então, eu conservei esse aqui, menos N menos 1, certo? Agora, como que vai ficar a resposta final aqui? Conserva o 2, já posso fazer direitão, ó. N menos N, pode cortar, dá 0, certo? 5 menos, menos 1, ó, menos vezes menos, não é mais? 5 mais 1, 6, certo? Então, essa é a resposta final da letra D, ok, pessoal? Gente, assiste o vídeo inteiro, tá? Pra me ajudar, certinho, pessoal? Porque eu ajudo vocês, vocês me ajudam. E se inscreva no meu canal, tá bom? Tchau! 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 Tchau!